Olha nós aqui outra vez, eu e o Gabriel, tudo bem, Gato? Tudo bem. O que a gente vai fazer? Cantar a música do ERA. Vamos cantar então? Vamos. Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou, beijou a manucada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe esse alguém perfeito Que você não me espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se compreta E vai voltar pra mim Se for um pouco esperar Porque esse alguém perfeito Que você não me espera Eu era Eu era Eu era Eu era Valeu! Se gostou, curta o vídeo Compartilha com seus amigos E com suas amigas E com seus filhos Valeu? Valeu! Tchau! Tchau!